É bom que a gente treina o endgame, né? Caiu o maluco aqui atrás, cara Ayo Cuidado aí, Apollo Tem um maluco... ah não, não é aí não E aí Cadá pra cima do 12 Boa E aí Morto O cara vai ficar intocado logo o tempão Ah tá pulando lá Ai caralho tá aqui dentro Filha da fã Pensei que era você Eu? Você tá citando meu prédio? Não cara, tô mal Pensei que você é o cara Pensei que você é o cara que nem é o bobo Elei no radar Se eles sobrevivem Moving to my mark Peguei dois Peguei dois Hei Tá limpo aí? Não, tá limpo não Peguei Não, tá limpo não Olha o helicóptero no deserto Tem um caído cara Pularam Pularam do helicóptero Cuidado aí Pularam nesse prédio Ele tá em cima de você cara Tem um time em cima ali Que isso? Como esse cara chegou ali Como esse cara chegou ali? Vou lá te comprar então Eu tava no cronômetro E o cara passou E o cara passou Perdoa 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 Beleza Perdoa ele Vai 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 Icarus é boa Eu acho que malo Mas aí Ainda Tem um cara que ainda tem Esquenco Tá aí, apó Está indo direto Ora Mas aqui comigo из Vai cacou a pistola de novo Só para te Rogério Tá ai na casa ai caralho isso é uma tenda não é uma casa abalavaram a tenda que merda o cara abandonou a gente ah porque ele viu que a gente não ia vencer ele vai cair no loadout vai ser fumado ai pulou pulou ele foi no loadout foi e a outra a outra estante ali dois andares oh caralho 3.600 menino uh só hora de brilhar em ué acabei de matar o cara com a pistola mais exemplo mais bom exemplo que isso impossível tem uma base de neve tem uma base de neve tem uma base de neve vai cair todo mundo no loadout vai cair todo mundo no loadout e e e e e e times e 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 Ai, deu a cara ali, botou a cara ali, filho da puta. Ele olhou e meteu o pé e deve estar sozinho. Tô de telhado? Será? Aqui, na frente! Não deixe ele subir não, Paulus! Fiquei carregando! Eu tô de mágica, hein? Tô de mágica dourado, e você? Vem pra cá! Tá no telhado... Aqui, Paulo! Aqui, pega a mágica, pega a mágica! Porra! Não acertassem nada! Ai, caralho! Onde? Chegou! Onde ele tá? Embaixo, embaixo! Boa, Paulo! Boa, cal! Boa, cal! Boa, cal! Ele tá vindo de cara! Essa aí, foi linda, hein? Só tem partida linda agora! Ué, acabou? Acabou? Hã! Aquele dia, ele só tomou pau! Nada como o outro dia! Você, abaixo, não tinha nada? O cara! Caralho, cara! Como é que o maluco subiu ali? Me explica! Tem escada, por favor! Caralho! 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 Obrigado.